Vamos trabalhar agora a série Footwork em pé, trabalhando a posição ortostática e também a distribuição de peso no pé, toda a distribuição corporal que auxilia bastante nas manutenções de equilíbrio e marcha dos nossos idosos. Uma coisa muito importante é cuidado com a carga e sempre quando eu for auxiliar o meu idoso, tanto é entrar e sair do aparelho, eu auxilio o movimento, principalmente depende do movimento que nós estivermos fazendo, às vezes o pé pode sair de uma maneira reflexa e jogar o pedal para cima e ele perder o equilíbrio. Então sempre cuidado, sempre fique bem próximo. Uma coisa muito interessante também aqui de se atentar é como ele distribui o peso, tanto no pedal que ele está trabalhando, quanto no pedal que está em apoio no solo. E aqui a gente vai trabalhar esse equilíbrio unipodal, já de certa maneira, que já é um preparo. Às vezes as pessoas começam a trabalhar equilíbrio com os idosos pensando, ah, eu tenho que colocar meu idoso em um bozu, tenho que colocar em um disco de equilíbrio. Não necessariamente, o que você tem que fazer é preparar ele para ter uma boa estratégia de descarga de peso nos pés, estratégia de tornozelo e organização de todo o corpo como um todo e principalmente ativação de musculatura profunda de tronco. Ok? Vamos começar então com a Maria. Pode vir, Maria. Posicionar suas mãos aqui no manopla. Muito bem. Pode vir um pouquinho mais à frente. Perfeito. Pés paralelos. Empurra o pedal para você posicionar a ponta do seu pé. Isso, os metatarsos. Leva o calcanhar lá no alto. Isso, ombros longe da orelha, crescendo coluna. Pensa aqui, com a perna que está no solo, você empurra o chão e cresce a coluna lá para o teto, ombros longe da orelha. E a outra perna, o outro pé não deixa o calcanhar descer e puxa o ar, empurra para baixo, solta o ar e levo bem lá no alto, organizado. Isso. E retorna. Tanto no apoio de Toys, quanto no apoio do Arches. Põe o meio do pé para mim, Maria. Isso, e faz a garrinha com os dedos. Aí, cresce a coluna. Inspiro. Isso. Solta o ar, subo, puxo o ar e deixo. Como também no apoio do Hells, do calcanhar. Posiciono o calcanhar, alinhado o pé paralelo, retinho. Isso. Sobe mais o dedinho para mim. Isso, mas deixa o calcanhar mais à frente. Isso. Ombros longe da orelha. Muito bem. Puxo o ar e empurro. Solta o ar e retorno. Mantenha a descarga de peso em dedão, dedinho e calcanhar do outro pé que está no solo. Ótimo. Ombros longe da orelha e alinhado. Aqui também podemos trabalhar tanto com o apoio das manoplas, como sem o apoio das manoplas. Peço para elevar um pouco mais as mãos. E isso que vai desafiar um pouco mais o movimento. Em qualquer... Caso haja necessidade, em qualquer imprevisto, é só segurar na manopla e fique sempre próximo. Em todos os posicionamentos. Assim como podemos fazer também o V-Position unilateral. Sobe na pontinha do pé para mim, Maria. Isso. Deixa o pé rodadinho para fora. Sempre quando fazermos... Quando o nosso aluno executa a rotação externa, ele trabalha a ativação do glúteo médio. Que é o importante estabilizador da marcha e protetor do joelho. Consequentemente, auxilia o nosso idoso no equilíbrio. Elevo. Ombros longe da orelha. Cresce a coluna. Muito bem. Assim como com apoio em réus. Posiciona o calcanhar para mim, Maria, nesse V. Viradinho o pé para fora. Muito bem. E... Levo para o alto. Inspiro. Empurro para baixo. Expiro. E cresce. Aqui também podemos trabalhar. Mantenha a pontinha do pé para mim, Maria. Volta na primeira posição que a gente fez. Paralelo o pé. Alinhado o pé retinho. E sobe bem o calcanhar. Também podemos elevar esse calcanhar que está no solo. Sobe lá na pontinha do pé, Maria, para mim, com essa perna. Isso. Desce esse calcanhar e sobe a outra perna. E empurro. Sobe na pontinha. Volta. E joga o peso mais para o dedão, ativando mais a linha média. Cresce. Muito bem. Como posso também empurrar, mantê-la no alto. Empurra para mim. Isso. Empurra aqui embaixo. Aí. Sobe. Mantenha aqui no alto. Sobe mais um pouco. Joga mais para o dedão. Muito bem. Não desce agora aqui. E é só esta perna vai subir e descer. Isso. Ombros longe da orelha. E puxa o ar. Empurra. Solta o ar. E suba o joelho. Isso, Maria. Olhar lá na frente. Alinho o cervical. Muito bem. E retorna. Pode descer. Pode descer esse pé também. E soltar as mãos. Muito bem. Também podemos fazer o trabalho lateralmente. Pode vir aqui, Maria. Posiciona. Muito bem. Um pouquinho mais alinhada. Deixa o seu umbigo na linha da manopla. Ombros longe da orelha. Abre mais os cotovelos. E eleva um pouquinho mais as mãos. Ombro longe. Muito bem. Pés um pouquinho mais separados. A linha do seu quadril. Ótimo. Nesse trabalho, posso manter aqui o apoio do calcanhar. Auxilio. Isso. Mantenho aqui. Faço uma rotação externa. E inspiro. Empurro. Expiro. E retorno. Não deixo o peso, o aluno jogar o peso para o pedal. Ele tem que manter a estabilidade do tronco enquanto executa o movimento. Como posso também deixar com apoio em ponta do pé, Maria, para mim. Apoia a ponta do pé. Isso. Ombros longe da orelha. Rotação externa. Inspiro. Expiro e empurro. E volto. Mantenho. Muito bem. Pode tirar a perna. Novamente. Não preciso colocar molas muito pesadas para fazer esse trabalho. Também posso trabalhar de uma maneira a deixar. Quanto mais leve eu deixar o pedal, mais difícil fica para subir e fazer a elevação do joelho. Então, eu mantenho aqui mais leve. Pontinha. Ombro longe. Inspiro. Expiro. E trago. Estabilizando o quadril. Ativação de glúteo médio dos dois lados. Trabalhando também o flexor de quadril desse lado para trazer bem o pedal lá no alto. Com a mola bem leve, fica mais difícil. Quanto mais leve a mola, mais difícil para fazer esse trabalho. Pode descer. Muito bem, Maria. Essa foi a série do Footwork em pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.